Pessoal top aqui, a gente está no RP Battles e eu não tenho a mínima ideia de como joga isso daqui, não é? Vai começar, eu não sei o que eu faço aqui, tem um monte de gente, um macaquinho, o Jason, um rapaz estranho, bata seu corpo flutuante através dos canos sem tocá-los. Caramba, é igual aquela, aquele passarinho lá que usa capacete, mas o que é isso? Space, ai, caraca, eu era aquele? Mas ele vai muito, meu Deus, eu já morri! Não é possível! O pessoal está tudo aqui, vamos lá! E agora? Os azulejos desaparecem, seu trabalho é ficar acima da lava o maior tempo possível, seja o último vivo e sobreviva até a hora de ganhar! Vamos ver! Esperando jogadores... Cara, isso daqui é tipo um Stumbleguys, é isso? Stumbleguys diferente? Ah, meu Deus! Tem que fazer... Caramba, mas ele não dá dash igual o Stumbleguys! Caramba, tá vindo lava, tá vindo lava! Lava vem de baixo, eu vou pulando esse negócio... Como que ele... Ah, não! Cara, ele tem um martelo, ele tem um martelo! Para que... Ah, morri! Cai para o piso 2! Ah, esses daqui caem muito rápido e os outros não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer esse circuito aqui, ó! O pessoal ainda está lá em cima? Caramba, cadê a galerinha? Ô, eu estou com a mão toda sua... Não! Não, que burro! Caraca, ele é gigantão aqui! Ele pula pouco, né? Ele pula pouco! Ô, pude até um 10... Ah, não! Nossa! Nossa! O que ele fez? Danado! Você viu que sacanagem que ele fez? Olha o Ibrapa aí! Ah, rapaz! Caraca, o Y... O Y... Tá aqui, cara! Ele é muito legal, é muito gente fina! Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Pulei! 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 Me lasquei! Me lasquei! Me lasquei! Meu Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Corrida de pedregulho! Corra até o fim pulando e deslizando! Cara, e tem uma pedra gigante atrás de mim! Vamos! Meu Deus, tá indo... Pula! 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 Como que pula, meu Deus? Como pula? Como pula? Ah, não! Ah, não! Eu vou até parar, vou até parar isso aqui! Depois eu volto!